Muitas empresas usam, né? Últimas unidades, até cavar o estoque, tentando justamente pegar o nosso cérebro por esse viés cognitivo da afecção à perda. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Fátima Santos do programa Tarde Nacional. Todo ano, com a aproximação do mês de novembro, empresários e consumidores ficam agitados com as promoções e a chegada da Black Friday, que nasceu lá nos Estados Unidos, mas ficou uns pés de vez aqui no Brasil. Tem ofertas e boas oportunidades de compras e negócios, mas também tem riscos. Nesta edição do podcast, eu conversei com a professora Shirley Miranda Camargo, da Escola Superior de Gestão, Comunicação e Negócios do Centro Universitário Internacional. Ela fez um alerta. Segundo a Neurociência, cerca de 85% dos processos de decisão são subconscientes. Isso pode ser um perigo para a nossa saúde financeira, nesse momento de empolgação, principalmente para quem não tem muito controle sobre seus gastos. Você é uma dessas pessoas? Vem comigo conhecer as dicas para evitar as armadilhas da Black Friday. Professora, a gente sabe que há um desejo, assim, inconsciente, né, de querer comprar. Segundo a que eu estou lendo aqui, a informação que eu tenho, é que a Neurociência explica que cerca de 85% dos processos de decisão são subconscientes e isso pode ser um perigo, principalmente diante de uma temporada de promoções anunciados, preços reduzidos. Como é que o nosso cérebro atua nesses momentos, professora? Então, Fátima, exatamente assim, né? A gente, o nosso cérebro tem que tomar muitas decisões por dia e ele não daria conta de toda decisão, ele ficar fazendo grandes reflexões, né? Ele gastaria muita energia. Então, ele cai, ele cria alguns truquezinhos que a gente chama de bieses cognitivos. O que seria isso? Por exemplo, o ser humano, ele tem favor de perder. Ele não gosta de perder, é da nossa natureza. Então, se eu vejo lá na promoção, às vezes, ah, ganhe 5% de desconto. E vejo uma outra promoção falando, vai acabar o estoque, últimas peças. Esse de perder chama muito mais a nossa atenção do que o ganhar, porque a gente não quer perder as oportunidades. Já foi feito vários experimentos, né, na área da neurociência, da sociologia, que mostra isso, né? Tem um bem interessante que, por exemplo, é uma aposta, eu tenho 50 reais. Eu ofereço para você, se você ganhar de mim, você leva os 50 reais, se você perder, você não leva nada. Mas eu dou uma terceira opção. Para algumas pessoas, eu falo assim, olha, se você desistir dessa aposta, eu te dou 20 reais. Para um outro grupo, eu falo, se você desistir dessa aposta, você perde 30 reais. Para esse grupo que eu falo a palavra perder 30 reais, eles ficam assim tão angustiados que eles preferem apostar, porque eles não querem perder. Sendo que o valor é o mesmo, né, perder 30 ou ganhar 20 de 50, né, na verdade é a mesma coisa. Então, a palavra perder, né, ela causa essa angústia. Então, muitas empresas usam, né, últimas unidades, até cavar o estoque, né, tentando justamente pegar o nosso cérebro por esse viés cognitivo da afecção à perda. É muito interessante, né, todo esse mecanismo que atua sem que a gente perceba, né, professora? Exatamente. Interessante é isso, é que a gente não sabe que está sendo dominado ali os nossos impulsos, que não é só aquilo que a gente conscientemente quer, muito pelo contrário. Então, professora, diante de uma promoção como essa da Back Friday, tem alguma chance da gente reagir, da gente entender o que está acontecendo, da gente ter essa sensibilidade de perceber e conseguir separar as coisas, dizer, não, não vou comprar porque isso não é o que eu preciso, não é o que eu quero, não vou gastar. Eu acho que a palavra seria planejamento, Fátima. Então, você sabe, né, que vai ter a Black Friday já há dias, há semanas, né, a mídia vem anunciando. Então, você se planeja, eu falo, não, eu sei que vai ter. Então, se você tem um dinheirinho, né, então, vai lá e coloca, ó, vou gastar tanto, até tanto eu posso gastar, né? Você vai parcelar, faz as contas lá pra frente certinho, pra ver se não vai ter nenhum problema e se planeja. Ou se tá procurando algum produto, ele tem que decidir de última hora, por exemplo, ah, estragou minha máquina de lavar, vou aproveitar a Black Friday, mas eu não tô acompanhando os preços. Eu não sei se tá em promoção mesmo ou não. Então, você pode entrar num buscador de preço, por exemplo, busca-pé, e você consegue ali olhar o histórico de preço, né, de meses atrás. E assim, quando você vê uma promoção, você compara lá e olha, ó, realmente, tá em promoção, vale a pena comprar. Não, não tá. Isso aqui é Black Friday, não tem promoção nenhuma que não vou comprar. Agora, professora, a gente tem essa sensibilidade de saber que nem tudo que tá sendo oferecido é real, né? A gente, mesmo sem fazer a pesquisa, a gente tem essa noção de que, claro, que, de alguma forma, também, os empresários, os comerciantes precisam ter algum lucro. Então, nem tudo é real no desconto que tá sendo oferecido. Agora, se eu não fizer esse planejamento, se eu for comprar, eu compro. E daí, como é que meu cérebro vai reagir a partir daí? Eu vou começar a sentir uma sensação de culpa? Eu não vou pensar mais no assunto? A neurociência explica um pouco como é que a gente se sente depois de ceder a um impulso? Ah, explica assim, tem uma palavra que a gente usa muito, que é dissonância cognitiva. É uma palavrinha meio difícil, né? Mas ela, o que ela explica? Ela explica esse desconforto. Quando a gente faz uma compra e daí você fica em dúvida se você pagou um bom preço ou fica em dúvida se você realmente deveria ter comprado. Então, fica essa dissonância, esse mal-estar. Normalmente, o que as pessoas fazem? Inconscientemente, elas começam a, tipo, tentar minimizar esse desconforto. Falar, não, mas o preço tava muito bom. Não, realmente tava precisando, né? E as empresas, né, do outro lado, o que elas podem fazer? Elas podem ajudar a diminuir esse desconforto. Então, elas podem mandar um e-mail pro cliente falando parabéns, você fez uma excelente escolha, né? Você tá adquirindo um ótimo produto, um ótimo serviço. Então, pra diminuir. Porque a gente tem essa sensação, né, principalmente quando a gente faz uma compra meio impulsiva, né? A gente tem a dissonância cognitiva. Então, a gente, por um lado, enquanto ser humano, tenta minimizar, mas as empresas também, estrategicamente, elas devem tentar tirar essa sensação ruim do consumidor físico. Agora, professora, a gente também tem, é humano a gente ceder as pressões, né? Como já ficou claro aqui. E também da gente ser influenciado, muito influenciado, pelas outras pessoas, né? Então, se todo mundo tá indo fazer compras na Black Friday, a gente quer fazer também, mesmo que não esteja precisando de nada, que a máquina de lavar esteja novinha e outras coisas também. Muita gente fica dizendo, ah, eu vou comprar, tá na promoção, não sei o quê. E a gente arranja alguma coisa pra comprar. Como é que o nosso cérebro age? Como é que é essa influência que a gente recebe de querer fazer parte, de ser influenciada, assim, pelas outras pessoas? Essa é uma teoria muito interessante, né? Que veio lá da sociologia, que se chama conformidade social. Ou seja, o ser humano, ele tende a querer se comportar como a sociedade se comporta, né? É bem interessante, é do Solomon Wash. Lá na década de 50, ele fez alguns experimentos, e tem uns que são até muito engraçados. Tem uns do elevador, que tá tudo combinado, né? Mas o participante não sabe. Então, ele entra no elevador, e daí todo mundo que vai entrando vai ficando de costas pra porta, né? Que não é uma posição normal. E é incrível, as pessoas vão mudando a posição conforme as outras. Mesmo ela achando estranho, ela muda, porque todo mundo mudou. Então, quando a gente vê na Black Friday, né? Anúncios de todos os lados, promoção, todo mundo falando que vai comprar, que tá pesquisando, começa a coçar a mão, né? Eu confesso que eu conheço os truques, eu também caio nos truques, né? Quando eu vejo, eu tô pensando, nossa, o que eu poderia comprar nesse Black Friday? Se eu tô precisando, né? Vou dar uma pesquisada. Porque a gente vê todo mundo fazer. E a gente quer ter esse sentimento de conformidade social, de fazer o que todo mundo fala. Eu brinco, né? A gente, a Maria, vai com as outras sim, né? De uma forma, às vezes, muito inconsciente, mas a gente vai. A gente acaba entrando na onda e querendo participar também dessas promoções. Isso, com certeza, acontece em outros momentos da vida, não só em relação a compras, né? A gente quer seguir tendência, seguir moda, a fazer o que os outros estão fazendo, porque os outros estão fazendo. Agora, no caso das compras, tem que ter a preocupação do dia seguinte, né? Da fatura do cartão de crédito que vai chegar, da falta que aquele dinheiro gasto, sem necessidade, vai fazer. Isso também causa uma frustração, causa um desânimo. A pessoa tem a mania de se autocriticar por ceder a pressão da maioria? Sim, daí a gente recai naquele conceito, né? Da dissonância cognitiva, né? Então, de novo, a pessoa se sente mal por isso. E, assim, tipo, uma dica é aquilo que eu falei ali no início, né? Planejamento. Então, já sabe o que vai comprar, já vê o que realmente precisa, já sabe? Igual, não sei se, né, alguns nossos ouvintes já foram em cassinos fora do Brasil. Quando você vai num cassino, né? O correto é você combinar. Eu vou levar X em dinheiro. Quando acabar aquele dinheiro, eu vou embora. É mais ou menos assim. Porque também o ambiente, né, de jogo, de alegria, de bife, né? Você acaba querendo ganhar mais, mais, mais e perto de tudo, né? Black Friday também. Então, você já põe ali, separa o orçamento, o quanto que você pode gastar, em quantas vezes, né? Tem que lembrar, porque vai parcelar, vai cair lá pra frente, né? Então, tem que lembrar, não só ver aquela prestação daquele mês da Black Friday, não, né? Então, se programa e fica dentro do foco. Fica ali na sua meta pra depois você não ter esse sofrimento, né? Porque a gente sabe, né? A economia já não tá muito bem, né? Muita gente desempregada. Então, vamos tentar raciocinar, né? Não cair nos vieses, né? Pelo menos não de forma inconsciente. Agora, vocês já estão sabendo algum deles. Agora, professora, aí se trava uma batalha, né? A gente percebe que é assim, a gente fez um planejamento, a gente sabe que só pode gastar 500 reais e, de repente, a gente se vê diante de várias ofertas, o vizinho que comprou uma coisa que custa 800 reais, o outro que gastou mil reais, e aí se trava essa batalha, né? O consciente e o inconsciente. Acontece isso da pessoa ficar ali dizendo não vou comprar, não vou comprar e acabar comprando? Ou falando vou comprar, vou comprar e não comprando? Acontece essa guerra aí? Acontece, sim. A gente tem algumas patologias que a gente estuda no comportamento do consumidor, né? Algumas pessoas, elas simplesmente, elas não conseguem resistir ao impulso. Elas sabem que elas não podem comprar, elas sabem que elas já têm um monte de objetos que ela não usa, que ela está acumulando, mas a pessoa, ela compra, né? Então, sim. Então, perceba, né? Se de repente você está tendo esse comportamento ou se alguém está te alertando, alguém da família, algum amigo, né? Porque tem sim, tem algum tipo de comportamento do consumidor que eles são patológicos, né? Então, a pessoa, ela perde a noção. Ela sabe que ela não pode gastar, ela sabe que não tem dinheiro e ela acaba consumindo para minimizar outros problemas que ela tem, né? Alguma dor, uma separação, de uma perda, né? Então, tem que ficar atento a isso. Para a gente encerrar, eu queria perguntar o seguinte, a gente vê todo tipo de promoção, né? As lojas tentam inovar ao máximo, chamar a atenção ao máximo e uma das técnicas que a gente percebe é sempre, a senhora até já citou, de adiar o pagamento, né? Primeiro, quem compra no cartão de crédito vai pagar quando a fatura chegar. Dependendo da data, isso pode demorar mais dias, né? E tem loja que diz, paga a primeira parcela quando receber o décimo terceiro, o pague daqui a 60 dias. Isso é um fator de convencimento, a gente recebe essa informação e aí cria essa distância, assim, de que, não, dá para comprar agora, eu só vou pagar depois, então eu posso gastar, mesmo sabendo que não pode. Sim, nós, seres humanos, somos muito imediatistas, né? Então, tudo que é do curto prazo, assim, interessa a gente e em relação ao pagamento, porque o pagamento é uma espécie de dor, né? Quando a gente tem que pagar por algo, dói, né? A gente não gosta. Então, tudo que é pagamento, que é jogado lá para frente, então essa sensação é minimizada. É interessante, né? Porque essa questão do tempo, também foram feitos alguns experimentos que falam assim, se eu dou para a pessoa um determinado valor, falo, ó, esse mês você ganha 100. Se você esperar mês que vem, você vai ganhar 110. A pessoa prefere ganhar 100 agora, né? Então, a gente é imediatista nesse sentido. Agora, se eu falo para a pessoa assim, ó, você vai ganhar 100 reais daqui seis meses e 110 daqui sete meses. Ela prefere esperar pelos sete meses. Perceba que é um mês, nas duas situações. Mas quando está lá longe, no horizonte, né? A pessoa vem, ah, tudo bem, né? Mas se fosse agora, eu prefiro, então, ter agora esses 100 reais do que esperar um mês e ter 10. Mas se é lá para frente, tudo bem. Então, as empresas fazem isso, né? Para deixar longe essa dor de pagar a minha data, pague só com o décimo terceiro, pague só depois do ano novo, né? Justamente para a pessoa, então, ela, ah, então, vou comprar porque, né? Não vai doer no meu bolso agora, vai doer só depois, né? Se ela vai dar um jeito, né? Me viro, confio o dinheiro. E assim, as pessoas vão se embolando nas suas contas, né? Infelizmente, quem não tem controle acaba não se organizando e caindo esse tipo de estratégia. Então, professora, a sua dica principal, a senhora já citou aqui, é que as pessoas façam um planejamento. O que mais a gente pode fazer, assim, rapidamente, como uma última dica aqui para não cair em todas as tentações da Black Friday e pelo menos não gastar 100% a mais do que previu, ficar pelo menos nos 50% a mais. Qual é a sua dica, professora? Isso, né? Então, veja quanto você pode gastar. Escolha já de antemão o que você quer comprar, quais são os objetos que você deseja. Dê uma pesquisada nesse site de buscadores como foi a evolução dos preços para ter uma noção, né? De quanto o preço real se realmente está em desconto. E também desconfie de preços muito, muito baixos, né? Geralmente, é golpe, né? Se está, sim, uma oferta demais e não é uma loja que você conhece, um site que você conhece, desconfie, né? E temos também um canal muito bom que eu sempre recomendo se está com dúvida se compra ou não determinado produto ou determinada marca ou reclama aqui. Então, você entra lá tem um monte de gente dando a sua opinião sobre os produtos, sobre a marca e ali você tem uma noção, né? De outras pessoas que já compraram o que elas falam desse produto. O que elas falam dessa marca, né? Então, assim, você vai estar bem planejado, bem escolado, com certeza, né? Vai fazer compras no Black Friday muito mais efetivas, né? Que tem um bom resultado e não vai atrapalhar a saúde financeira e no final vai ficar satisfeito com a sua compra. É, importante é pelo menos isso, né? Comprar e ficar feliz porque comprar e ficar triste depois é pior do que não comprar. Com certeza. Exatamente, né? Perder dinheiro, ficar triste, nem não dá, né? É verdade. Professora, muito obrigada por sua participação, pelas suas dicas e esclarecimentos aqui sobre como o nosso cérebro atua diante dessas promoções como as que estão acontecendo agora na Black Friday. Foi um prazer recebê-la aqui no Tarde Nacional. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fátima. Um grande abraço. Ouvintes também, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Até uma próxima. Até lá. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Parlamentar com�� do Pass kullan Este